E aí Rapaziada, o guarda dali falou que seis e meia da manhã eu já podia vir marcar a vez hoje Seis horas da manhã eu já tava em pé na guarita Quando ele chegou ele disse, bom dia Eu disse, marca a minha vez aí querido, que hoje nós vamos carregar Ele já marcou a vez, tirei o gelado e os pitocos que estavam lá atrás Vim aqui, já fiz a volta, parei aqui Nesse instante, eita, derramei a coisa aqui Nesse instante já passou um caba vendendo uma quentinha Olha o tamanho da quentinha, do tamanho da palma da minha mão Uma espada de manhã cedo, já tá mais de que bom, né rapaz? Ah, e embaixo aqui tem, como é? Macaxeira, mandioca ou... Macaxeira, mandioca ou aipim? Como é que chama na tua cidade? Aqui embaixo tá cheio, o cara falou Aí o cara lá falou pra mim assim no vídeo assim, ó Ei, essa macaxeira que tu chama de aipim Eu digo, e por que que não pode ser essa aipim que tu chama de macaxeira, né não? Tá aqui embaixo aqui cheio, já pra de manhã cedo Tá mais de que bom, vou comigo enquanto não esfria Não é não? Eu já vim pra cá, nesse cantinho aqui, já peguei a sombra Pra modo de entrar de frente, direto na balança Pra não passar vergonha Ah, só que aí depois não adianto nada Que eu vou ter que entrar de ré ali dentro pra carregar Não vou ter que passar vergonha, a mesma coisa É, passar vergonha nada, rapaz Agora, sei dar licença Que eu vou me atracar aqui no meu cafezinho, beleza? Ainda bem, só que... Ainda bem não, o cara foi-se embora Só mara que ele volte, né? Porque eu comprei um suco de maracujá Que é pra nós ficar manso Ficar mais calmo, mais manso E eu já bebi o suco todo Precisava ter comprado dois, né rapaz? Rapaziada, nós estamos aqui aguardando pra carregar Semana passada, esse dia pra trás aí Eu tava assistindo uma matéria Uma entrevista, um podcast Com o dono da rede Mateus Pra quem não conhece, um baixinho, aquele pequenininho lá E ele dando aula de como que faz E não sei o que e tal E daí falando de cidadania E respeito ao ser humano Chega a dar nojo E quem conhece E quem carrega Pra rede Mateus Não, mas tal Mateus é bom Não, não tem nenhum bom Não tem nenhum bom Chega a dar nojo De ver aquele homem falar Sabendo como que o motorista é tratado Quando vai na rede Mateus Vou mostrar pra vocês um negócio aqui Que não se compara com a rede Mateus E muitos outros que tem por aí Fica se pagando de gatão Vou mostrar um negócio pra vocês Como é fácil de resolver Ah Sérgio, mas quem Pra quem tá de fora Pra quem tá olhando Quem tá fora Sempre é fácil Mas vou mostrar pra vocês aqui Deixa a opinião de vocês Lembrando que Tem mais de 10 anos Bem mais de 10 anos Que eu já estive aqui Não é Tem mais de 10 anos que eu estive aqui Com o nove eixo Engata, desengata e tal Entra, carrega, descarrega Beleza e tal É, mas então é só não ir aí Não, não é questão de não ir aí Não é questão de nada Agradeço Porque tem o fretinho aqui Fretinho legal, beleza Tamo aqui aguardando Não é a questão Não é essa A questão é de mostrar Como é fácil De resolver alguns problemas E as pessoas se acostumam Nós temos o poder O próprio Deus disse, né Que nós temos o poder De se destruir sozinho E ele também nos deu um poder Que nós não devemos usar É de se acomodar Com as situações Às vezes tu tens uma dor na coluna Uma dor na perna Uma dor em alguma coisa Mas tu descobriu um jeitinho Que daquele jeitinho ali Não dói E tu passa a vida inteira Às vezes até mancando Sabe Então eu vou mostrar pra vocês Um negócio interessante aqui Tudo a ver com o caminhão Com onde a gente vai Rapaziada, é o seguinte O Costella tá na Tá na balança, né Daí aquela outra fila ali Atrás dele ali Onde tem o Daf O outro lá O outro lá tá voltando de ré Tá vendo o escane Voltando de ré ali Porque... E é truque, tá É o pequeno Tentando... É... A fila já tá lá na BR Lá atrás na rodovia E eu como passei a noite aqui Tirei o caminhão de lá E vim pra cá Porque aqui tem esse espaço Só que aí é o seguinte Não pode deixar muito pra frente Porque obviamente, né Isso aí é questão de lógica Qualquer um vê Que aí tu tranca o portão De manobra ali Que o pessoal tem que entrar de ré Quando é um pequeno não dá nada Mas tem que entrar um grande Fica complicado Esse lugar aqui, ó É onde tu faz a volta Vem de novo Só esse círculo aqui Beleza Aí é que vem a mascada Beleza Então no caso Eu de vez em quando Eu tenho que estar tirando o caminhão daqui Eu tenho que colocar lá pra frente Tirar O pessoal vir aqui e fazer a volta Porque obviamente Eu tô trancando Ninguém precisa me falar Que eu tô trancando Qualquer um vê Que é onde eu tô Eu tô trancando a manobra Ah, então tu não pode deixar aí Tá, então eu teria que deixar Lã atrás Na beira da rua Eu era o primeiro pra carregar Já é 10 horas da manhã E não carregou o caminhão nenhum Eles estão descarregando Tá vendo? Tá meio embaçado Hoje o trem aqui Tá meio agarrado Como diz o menino Aí é que vem a mascada Olha só Esse terreno todo aqui Eu vou mostrar pra vocês Como ele é fácil É limpo Aí tu fala assim Não, mas Às vezes não é do mesmo dono Não, então se não é do mesmo dono Eu não poderia estar usando Esse pedaço aqui Ou assim Já que tá usando esse pedaço Que use o resto Mas essa empresa aqui É uma empresa forte Tem filial aí Em diversos lugares Até inclusive lá perto Da minha casa Tem uma filial Dessa empresa aqui Simplesmente Dá uma empurrada Nisso daqui pra trás Ou Se não quiser mexer Aqui onde tem esse mato maior Olha aqui O como tem espaço aqui Pra fazer um estacionamento Né? Igual nós fomos lá Em São Luís Lá no Mateus E mostramos Tão simples Né? Olha como é fácil Fazer um estacionamento Já é um estacionamento Olha só Há? Já é Já é Olha só O espaço O tamanho que tem aqui Todos aqueles caminhões Que estão Lá na Naquela fila Até na beira da rua Lá Poderiam perfeitamente Estacionados aqui Local pra engatar Pra desengatar Igual eu comentei no vídeo De ontem Um não trancaria o outro O cara chegava com nove eixo Desengatava aqui Deixava o dólar aqui Deixava o outro lá embaixo Um atrás do outro Ah, mas é morro Para, né querido? É morro Se fosse assim Belo Horizonte Não existia, né? Olha aí Tá vendo? Olha só Olha aqui Isso aqui não é atoleiro Isso aqui é chão firme Isso aqui é pedra Olha aí Aqui já teve construções aqui Já teve Tava vendo ali Que é cheio de ferro Já teve construções aqui Olha aí Vê se isso daqui Não dá Ah, mas é um morro Morro lá E se quiser só pegar uma reta aqui Vamos supor Só esse pedaço aqui Já está sendo utilizado Reto aqui Por essa caminhonete aqui Para cá Caminhonete O cara deve ter ficado contente Agora depois dessa, né? Aí Só esse espaço aqui Olha aqui O terreno que tem aqui Para virar um estacionamento Para tu estacionar Tá entendendo? Não precisa disso É questão de lógica Qualquer um vê Será que o dono O diretor Ou alguém Não vê isso? Só que aí É que vem o caso Por isso que me deu nojo Literalmente vou repetir Nojo Do Matheus Lá do dono Da rede Matheus Falando em cidadania Falando não sei o que Aqui rapaz Aqui tem um banheirinho top ali Tá? Chuveirinho bom Chuveiro Estou falando Do estacionamento Atendimento do rapaz Aqui tudo 10 Um melhor do que o outro 10 O guarda Cara da guarita ali Já trocou Não é o mesmo de ontem Mas esse aqui de hoje Ainda é mais bacana Que o de ontem ainda Atendimento Rapaziada aqui 10 Água gelada à vontade Banheirinho bom Chuveiro Vocês viram lá no Instagram O que eu botei lá Chuveirinho top À vontade Tranquilo Tanto é que O guarda de manhã Ele diz Se você não quiser ficar no caminho Tem a salinha lá Que é aquela coberturinha ali Pode ficar sentado lá No banco ali de boa E tal Só não tem internet Então Então pra ter uma ideia É ótimo aqui Falta um estacionamento E lá no Matheus Não tinha nenhum lugar Pra tu fazer Tu ir nessa cidade Não tem um banheiro Não tem onde tu pegar uma água Não tem nada Nada, nada E o cara vem falar De cidadania Respeito pelo ser humano Pelo amor de Deus Olha aqui Então vê se isso daqui Não dá um amplo estacionamento Top Show de bola Já que Tem tantas filiais Tanta coisa Não custa muito Não custa nada Pra quem Né Podia até fazer uma salinha Um negócio aqui mais pro meio Aqui eles chamam Ligando no celular Eles ligam o telefone E a gente vai lá Podia até ter um sistema De alto-falante Igual tem por aí Normal Entende? Então Como é fácil De 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 Fácil de fazer a coisa acontecer Né? E o pessoal não se coça Não faz Faz de conta que não entende Rapaziada Falando sobre o pneu O pneu tá aqui Ele não estourou Tá? Aquele pneu lá da Que eu coloquei Que eu juntei lá No 0800 Só que ele começou A voar um pouco mais Obviamente Qualquer um Que entende um pouquinho Sabia Que ele ia se deslocar mais Então Eu já tava próximo Aqui da Da entrega Quando eu decidi Tirar ele Vou mostrar pra vocês aqui Essa parte aqui Ela já tava quebrada Que é quando caiu Caiu o suporte do para-choque Ali, né? Do para-lama Então essa aqui Ela já tava quebrada Aí o que que eu pensei? Eu até cheguei a comentar Num comentário lá De um colega nosso aí Eu digo Ó Tu nem imagina o que aconteceu Porque aí O pedaço Que tava soltando O meu medo Era que ele voasse Aqui pra trás E quebrasse aqui, né? O investimento Que nós temos em badana E placa e sinalera aí Rapaz Com suporte e tudo Então o pedaço Vinha, enfiava aqui E parava aqui, ó Ficava os pedaços E recap ali Eu digo Tá top Tá show de bola Só que Ele começou a mostrar Muito o arame Eu digo Não, ele tá perigoso Estourar Se ele chegar estourado Aí ele vai levar tudo Só que aí Ele quebrou aqui, ó No caso Ele já tava tudo moído lá Ele quebrou aqui Eu digo Não, então para Tá na hora de tirar Mas eu praticamente Cheguei no destino Com Com aquele pneu E ele tá cheio ali Se não tiver nada Pra rodar Não tiver jeito nenhum Ainda bota ele lá No bitrem Lá ou não tem paralama Lá Bota aquele eixo lá Atrapalha pouco Ainda sou capaz De botar ele lá Rodar lá Então tá aí, ó Pra quem queria saber Sobre o pneu Aqui é porque Daí pega no paralama Aqui quando tem Pouco Tem muito peso Não é muito peso Não, quando tá até normal, né Depende, pendei e tal Porque o molejo dele é fraco Do lado de lá Vocês já viram, né Que era Que o que quebrou em cima Quando ele comeu naquele dia Só o ouro Ó, o cara do costelejo Teve que fazer uma manobra radical Que ele vai entrar De relar pra carregar Aí só pra ter uma ideia Tá vendo? Tudo muito apertado Tudo muito ruim Com espaço desse tamanho É igual o cara Ter um carrinho de mão E botar o carrinho de mão Nas costas Não tem lógica Aquele serviço Que todo mundo manda E ninguém manda Aquele lá Ficou atolado lá Esse aqui Tá querendo entrar De ré Por toda a lei Onde já tá cheio Agora vambora O caba do costela Tá querendo sair Eu tô com a cuica Furada de novo Pra descer de ré Aqui já vai zoar todo E eu vou botar De relar no buraco Rapaziada Entramos aqui, ó Aí colocamos Lá onde tá saindo Aquela empilhadeira Coloquei o caminhão de ré Lá dentro Só que aí ele ficou curto Ficou pequeno Não coube tudo Pra fora aqui, ó Aí quiseram que Carregasse aqui Mandaram pra cá Aí tão carregando aqui Se a Bessa Eu não tinha manobrado Tanto pra botar lá embaixo Lá, ó Mas vai de boa Só que vai É mil quilos cada um? Vai quarenta então, né? Vai quarenta Quarenta peg desse aí, ó Ó Rapaziada Aqui é o seguinte Eu preciso acompanhar a carga Vocês já me conhecem Sabe que eu gosto O carregamento Eu gosto de acompanhar Gosto de ver como é que carrega E... Daí paga duzentos reais Pra... Pra enlonar E pra amarrar Ô, diga Não, negri Pelo amor de Deus A loninha tá até esticada Já de trás lá Tá no jeito Essa aqui só pra soltar por cima Não, para, né? Passar quatro cintinhas na frete Quatro cintinhas atrás aqui Pro duzentos conto Não, né, querido? Daí não vira, né? Peraí, vamos negociar isso aí Não, mas é Eu mesmo faço Eu falei pra eles Não, mas daí pra fazer Tu só tem que acompanhar o carregamento Eu digo Mas é com certeza Eu que acompanho Aí... Não, mas aí tem que ficar em cima da carga Lá embaixo Igual aquele de cabeça do capacete branco ali Não tem nada a ver com o chefia Ele é um dos chapas E é obrigatório Eu tenho que pagar duzentos contos Eu já pensava Um negócio desse Ah Pagar duzentos contos Duzentos reais É cem contos Cada carriolinha dessa Eu digo Querido, mas é quatro cintas Pra comprar cem É pra apertar quatro cintas Né? Cada um, cada um, né? Como é que diz Digno é o trabalhador do seu salário Mas tem que fazer Acho que não tem base, né? Eles ia pra trás O cara disse assim Quando você conserta o seu caminhão Você tá tirando Pão da Da mesa de um trabalhador Eu digo Mas não entendi, né, cara? Então Não é porque você tá deixando De pagar um mecânico Tá tirando o pão Da mesa desse trabalhador Você mesmo arrumando o caminhão Então na casa dele A mulher dele não faz comida, né? Porque tá tirando Tá tirando A comida da boca de uma cozinheira A mulher não faz faxina Na casa dele, então, né? Porque daí Lá na casa dele Tá tirando da boca Da mesa de uma faxineira Não, tem cada coisa Não, nunca passou água no carro, né? Nunca lavou o carro Porque se lavar o carro Tá tirando De quem lava Carona Não pode dar carona pra ninguém Porque daí pra isso Existe o Uber O negócio do blá blá cara Aquela coisada da toda, né? É cada Ó, desculpa falar Mas cada gente ignorante Gente tança Gente que não sabe o que diz Tem cabimento Negócio desse Eu não posso arrumar o caminhão Quando estraga Eu tenho que levar na oficina Porque eu tô tirando Pão Da mesa De um trabalhador Porque eu tenho Que pagar o mecânico Não, pelo amor de Deus É cada coisa Que a gente escuta, né? Aqui, ó Esse cara aí é o Romero O Romero que manda Na parada aqui, ó Já tava lá dentro O Romero Sempre Sai fora Sai fora Carrega ali fora Porque ali fora É melhor de carregar Uma vai pra um lado Tá, vai pro outro Já vou ajeitar tua vida Nesse instante E ajeitou Tamo aqui carregando, ó Olha aí que beleza Ia passar o dia todo lá, né? Ah? Pra lá, pra cá Olha aí, ó Agora sim Agora deu boa Rapaziada, aquela carga Que nós trouxemos lá pra cá Foi bem batida Abateu bastante o saco ali, né? O bag Esse aqui que não tá batido nada Esse abate pra caramba Isso pode apertar bem a catraca aqui, ó Anda de pegar a pista ali, ó Pode parar na lateral do posto Pode rodar um quilômetro Pode parar ali e apertar Que já vai tá caindo tudo Essa que vai abater com força Vai botar aquele chapateczinho ali, ó Por causa da corrente Aí não pega, não pega, né? Lá em São Francisco Não foi colocado nada Não cortou nada Não furou nada Chegou aqui sem avaria Mas Sempre é bom, né? Olha o tamanho da carrada Quarenta roubinha no lombo gelado Olha aí Essa nova geração aí Não sabe o que que é Arrastar cinquenta mil quilos Com dezenove, trinta e cinco Aí o cara bateu um quatrocentos e quarenta Puxando cinquenta mil quilos Aí ele Fala que o caminhão é fraco O caminhão não vai O caminhão não anda Quatrocentos e quarenta Pra puxar bitrem Hoje Se não for quatrocentos e quarenta pra cima O povo não Cento e treze O que que o povo acha que arrastava bitrem antigamente? Quando surgiu o bitrem Qual era o caminhão mais potente que existia? Potente Ainda tinha o quatrocentos e vinte Era o máximo que tinha Tinha o quatrocentos e quarenta e três Né? Quatrocentos e cinquenta Vamos ver o oitão aí Alguma coisa Mas era trezentos e sessenta Trezentos e cinquenta Até eu envolvo o janelão aí Puxando Nem era o EDC não Nem era o O trezentos e sessenta não Tinha uns trezentos e quarenta Arrastando bitrem aí Esse bora Bagarinho Bota a mastinha Vai embora Lutando carma que tem Aí ó O gelado é objeto de luxo pra época Olha a bichona como é que ficou Errou Agora a lona não vai dar não Esses bags não estão batidos Em vez de ter só dois Tem quatro Dessa vez a lona não vai dar Só que tá fazendo Tô fazendo errado Deveria tá mais pesado lá atrás Porque esses dois aqui Já tão com o peso desse né Deveria dividir melhor Aqueles dois de trás lá Podiam suportar um pouquinho mais de peso Bichão carregado Carregado, amarrado, elonado Desse jeito aí tá bom Pode devagarinho Pesas quando tá dando uma repertada nela Vamos embora Vamos voltar na balança Vamos pesar Eu acho mais legal É o gelado arrancar Com 40 mil quilos no muro No top igual eu tava aqui Na lenta Na lentinha O povo fica olhando Ah mas isso aí Não é 370 Não é original Olha que eu não sei Não sei de nada Eu acho mais legal É o gelado arrancando Com 40 mil quilos Naquele muro ali no top Na lentinha Sem acelerar Aí o motorista É mais Esse aí Não é original Não é 370 né Eu acho Eu acho que não Rapaz Nem acelerou Deu uma paradinha aqui Pra dar uma calibradinha Nesse pneu aqui A carga ficou bonita Tá parelha Como vai chegar lá Eu não sei Aí eu não sei Como é que vai chegar lá Não sei Só sei que eu já apertei Duas vezes Nós só rodamos Um quilômetro Na saída lá Que eu tava parado esperando a nota Já fui apertar Já deu pelo menos uns 4 dentro Cada catraca E agora eu já apertei de novo Não sei Eu parei aqui rapaziada Nós estamos aqui na borracharia Esse pneu aqui Ele tá baixo de novo Tá muito baixo O de dentro lá Dá pra ver até no desenho Tá vendo Tá baixo de novo Esse dia o cara perguntou assim Eu falei pro cara Aquele pneu lá tá baixo Aí eu mostrei Sabe como é que você sabe Eu disse que vai lá e bate pra te ver Porque dá pra ver De longe Tá vendo Dá pra ver até no pegar do chão Dá pra ver no comer Ele já come torto Tá vendo lá Esse aqui pega aparelho no chão Aquele lá não Acho que o vídeo não tá mostrando Aquele de dentro tá baixo Esse aqui E tem mais um do bitrem aqui atrás Que também bate shows Quer ver Esse aqui Olha a cor Olha o desenho do pneu Tão andando junto Tá vendo Dá pra conhecer Esse Esse Ó Tá vendo a diferença Não precisa nem bater De longe tu tá vendo Tá na cara Aquele lá tá baixo Ó Olha aqui ó Vê se o de dentro Não tá diferente Tá ou não tá diferente O de dentro não tá mais limpo Olha ali Não precisa nem bater De longe o cara vê A diferença E tá baixo Aquele de dentro lá Era um mexilão Que nós botamos pra rodar pro step Também tá baixo E esse aqui É o Sr. Fábio O Sr. Fábio É o homem do mangote O cara do mangote Depois eu vou mostrar O mangote do senhor Pra eles No vídeo aqui ó Tá lá dentro da caixa de ferramenta O Sr. Fábio assistiu o vídeo lá Que eu tava precisando De uma mangueira E ele trouxe uma ali Eu acho que ela não vai dar Que a outra é mais tortinha Né Mas ela vai servir muito Se eu tivesse aquela mangueira ali Lá naquele dia lá Que o Marcão foi me levar Pra comprar a peça Lá em Cariacica Já tinha usado aquela dali Não precisava nem ter comprado Eu vou usar ela Agradeço o Sr. Tá Muito obrigado Ele foi lá acompanhar O nosso carregamento lá E foi ele que indicou A borracharia aqui ó Porque às vezes Em cidade grande Num lugar Aqui é a BR-101 Tá Às vezes tu não acha Um lugar pra O cara fica pensando Onde é que eu vou mexer nesse pneu Meu Deus Eu tô no Recife Porque tudo aqui é Recife Desde lá debaixo Do Cabo Santo Agostinho Que tu vai-se embora Aqui pra cima Até lá na divisa Goiânia lá em cima É tudo Recife Carreguei pro Recife Posto da Recife E se não for num posto Tu não acha uma borracharia Cidade grande É mais complicado Olha aqui Aí Logo que tu passa A A entrada de Igarassu Onde tem aquele Um portal Um negócio escrito ali Logo ali pra frente Tu já vai avistar Essa borracharia aqui Ó Igarassu Igarassu Distribuidor de vídeos Coisa e tal E a borracharia É difícil numa cidade grande Tu arrumar uma borracharia Que encoste um bitrem Que encoste uma carreta comprida Até um nove eixo Que ele vem bem por aqui Por cima né Leva lá na frente Até um nove eixo Um trinta metros Cabe aqui pra mexer em pneu É raro Não existe É difícil Então se tu tá transitando Por aqui Sentindo o Recife Pra frente Um pouco pra lá ou pra cá Igarassu E precisar mexer num pneuzinho Querido Eu recomendo aqui ó Coisa que borracharia Nenhum gosta de fazer Nenhum O João não gosta de fazer Murilo André Ninguém gosta de fazer Tá calibrando pneu Para um cara estranho Eu nem faço serviço aqui O cara nem me conhece Pra tá calibrando pneu Isso aí é um Um pé no saco da turma Dos borracharia aí Só que o cara tem que entender Que ele vai calibrar Quatro ou cinco pneus Ele vai gastar Ele vai gastar tempo Ele vai gastar tudo Tu paga como se fosse Um conserto Um serviço Tu tem o seu preço né Então tu para O cara tava mexendo No fordão aqui ó E já veio mexer E calibrar aqui Então show de bola Recomendo mesmo Com força Como é que é o nome Do menino ali Do borracheiro? Ranielis O dono tava achando É Ranielis Ranielis Aí ó Rapaziada O vídeo vai ficar meio longo Mas eu não posso Deixar de contar essa Porque o Fábio aqui Ele tem um Volvo 89 O X O XH O faixinha preta já Reguladinho Tudo filé né 89 também já tem o Tucano Já tem o cumpridinho né Aquele Power Isso aí 89 também E aí ele tava contando aqui Que arrebentou o mangote Da mangueira Do caminhão dele Igual O gelado naquele dia O que que o senhor fez? Eu fui numa No ferro verde E comprei um pedaço De braço De carro de mão Eu levei na cozinha Mandei serrar E mendei Duas mangotas Um no outro E botei Poder resolver Meu problema Eu mesmo Eu mesmo Tá vendo O negócio da gambiarra Ele pegou O mangote O cabo do carrinho de mão Que é o oco ali O candimão de ferro Só pediu pro cara Cortar o pedaço Colocar no meio Fazer igual nós fizemos ali Duas braçadeiras Duas braçadeiras E coloquei no local Tá até hoje Será não? Não, hoje não Porque eu já te vi Mas trabalhou o bucado Com aquele braço De carrinho de mão Ali eu esqueci Ali eu esqueci Botei Não tem mais problema Mas também não fui Até de mão No dia que nós estávamos fazendo Tinha um rapaz lá comentando Isso aí não vai aguentar Porque não tem como aguentar Eu nem botei em vídeo Nem mostrei Eu digo Ô meu amigo Ele é borracha Vai lá na bomba d'água Que é ferro Ferro Ele vai lá na boca do radiador Que é ferro Vai uma braçadeira Agora diga aí Por que que aqui não aguentam Isso aqui é ferro É tudo igual Mais grosso ainda Mais reforçado Não é não? Apertando na moça Fora Não é lá no lugar Aí eu encargo comentando Com a mulher Eu falei Mas eu acho que o cano Que você botou Ele é grosso demais Se fosse um cano mais fininho De escape mesmo Se via também Mas não tinha Foi aquele ali O cambão Resolveu o problema Tá com ele até agora E trocar pra quem? E trocar pra quem? Se tá ali trabalhando Bonito Diz aí se eu troquei Aquele da Embaixo da turbina Da que ele tem que tirar fora Pra soldar aquela boquinha Tá ali rapaz Um serviço daquele Pra sempre Uma riqueza daquela Um investimento que eu fiz Rapaziada Se esticamos muito no vídeo Vou aproveitar Pra terminar com nossa amiga aqui E esse aqui Vai dar mais de meia hora Esse vídeo aqui Mas pelo menos É um vídeo descontraído Divertido Conheci mais um inscrito Do canal Gente finíssima O sofredor do trecho Eu já convidei ele Pra pegar o Volvo dele E nós descei junto Lá pro sul Descei e subi Fazer uma viagem Daqui pra lá Dá pra cá Mas homens que não Desistiram De fazer viagem longa Não é mais com ele Eles que faziam muito São Paulo Na Terezona também não Trinta e dois Eles que Chegava lá assim Ficava tremendo Porque era setenta e duas horas Que a Tempo a costeira Era agregada a costeira Ela me dava setenta e duas horas Era três mil e cem quilômetros Aí eu cheguei em São Paulo Se eu não chegasse no prazo Me descontava Trezentos reais Aí eu tomo e prego pra cima Quando eu chegava lá em Guadulho Eu tava assim Tomei em pé Rapaziada Fiquem todos com Deus aí Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo irmão Tomei em pé 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 Tomei em pé